Mas, Ivan, vamos falar um pouco de entregas, né? A política é feita de entregas. Fala pra gente dessas entregas, desses tratores, como funcionam e quem foram contemplados até agora. Então, essa demanda foi uma demanda de alguns vereadores, prefeitos, pra emenda parlamentar pra trator contador de grama. Os campos de futebol armador, por exemplo, nos municípios, tinham uma dificuldade muito grande pra você manter eles, porque são gramas naturais. Era verdade que custava dois, três dias pra fazer um corte, hoje você gasta meia hora, uma hora, duas horas? Isso aí, tinha uma pessoa com aquela maquinazinha cortando ele de madrugada, no sereno, dois, três, quatro dias. Hoje, o tratorzinho cortador, ele uma hora, uma hora e meia, ele faz um campo oficial todinho, né? Então, toda semana ele pode fazer, é mais barato, economiza muito mais combustível, né? Você no trator do que naquela máquina manual. Então, assim, além do custo que diminuiu bastante, que pros times amadores você tinha que contratar alguém pra fazer, você tinha que ter o combustível que dava até cinco vezes mais gastos de combustível para fazer o corte da grama. Agora, com o tratorzinho, né? É bom, eu deixei bem claro lá pros times, né? Tem que ter uma pessoa responsável pra também não destruir, né? Então, eles, mas eles têm um zelo danado, porque sabem da dificuldade que é cortar grama sem o trator. Quem foram contemplados até agora com essa ajuda importantíssima? Então, no município de Barra do Francisco, já foram nove tratorzinho cortador de grama pra comunidades, né? Distritos e comunidades, onde temos campos que a comunidade utiliza. Mantenópolis, agora foram mais três que nós entregamos semana passada. E quando temos solicitação de emenda para atender as comunidades, principalmente esportivas, com o tratorzinho cortador de grama, a gente vai estar analisando e encaminhando com a emenda parlamentar pra destinar pros nossos atletas aí, amadores e possíveis atletas profissionais aqui do Estado do Espírito Santo. Então, vamos lá.